Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... Sobra mais responsabilidade, né? Porque o time fica mais aberto. Mas é claro que isso aí são experiências que o Mauro vem fazendo. E a gente acaba gostando porque... O time, cada partida que a gente faz, ele troca os adversários, os companheiros. E a gente vai tendo um bom entrosamento. Gabriel, na sexta-feira o Marco Saun conversou com vocês e falou que o jogo contra o Guarani agora é o jogo mais difícil. A pressão está só aumentando, não é? Com certeza. Eu acho que após o Guarani, nosso próximo aniversário vai ser mais difícil. A gente sabe que o futebol é assim. A gente não pode se lutar com as vitórias. Tivemos uma boa vitória no clássico, mas já é para ser esquecida. Nossa cabeça agora já é o Guarani. Vamos voltar todas as atenções para o Guarani, tentar fazer uma grande vitória e continuar na liderança. E aquela história, todo mundo quer vencer o líder, todo mundo quer tirar essa invencibilidade que pertence à América? É verdade. Nós queríamos tirar a invencibilidade do Atlético. E agora a gente é a bola da vez. Todo mundo vai querer tirar a necessidade da América. Mas vamos continuar trabalhando com a mesma atenção que nós vimos para a gente continuar com essa invencibilidade o quanto der. Isso nos deixa muito felizes. Eu particularmente sempre procuro, em todo campeonato que a gente vai participar, procuro ter a zaga menos vazada. Eu acho que isso ajuda, é bom para mim e também é muito bom para a América. Enquanto a gente tiver a zaga menos vazada, a gente está tomando poucos gols. Então eu sempre converso com o Micão lá atrás, com o pessoal ali de trás, para a gente fazer o máximo possível para não levar gols. E continuar ceder até o final do campeonato com a zaga menos vazada. Tchau. Tchau. Tchau.